Todos os dias nós acordamos, escolhemos a roupa que vamos vestir, escolhemos o que vamos comer. São tantas escolhas físicas, materiais, que muitas vezes esquecemos de escolher o que vamos vestir emocionalmente. Já pensou nisso? Nós vamos falar sobre escolhas emocionais no Chá e Terapia de hoje. Eu não sei se você percebeu, mas eu tenho focado em alguns episódios aqui a importância de sermos conscientes das nossas emoções e ações. De escutarmos com atenção o que estamos sentindo sem nos julgarmos e então decidirmos de forma consciente como vamos agir. Já pensou que podemos escolher também como vamos nos comportar emocionalmente a cada dia? Claro que não podemos prever o que vai acontecer, se alguma situação vai te deixar triste, ansioso, mas é sobre um passo anterior que eu estou falando. Ao acordar, você tem a oportunidade de decidir de forma intencional como você gostaria de encarar emocionalmente os desafios daquele dia. Você tem o direito de dar o direcional para suas emoções e assim como um bom líder, você também direcionará caso algo não saia como planejado. Vamos supor que você acorde e decida, eu quero que a alegria e a gratidão tenham mais espaço no meu dia hoje. Este é o primeiro comando importante que você dará para o seu cérebro. Porém, muitos pequenos desafios vão surgindo e você percebe que talvez a tristeza, a ansiedade vão tomando conta. Como um líder, você também acolherá esses sentimentos para entender por que eles surgiram e então poderá decidir de forma correta dar espaço a eles sem que afetem por completo o plano inicial de dar mais espaço para alegria e para gratidão naquele dia. Não é sobre estar alegre e sem problemas durante as 24 horas do dia. É sobre abrir espaço para que estas emoções mais confortáveis possam existir. Caso você precise trocar de vestimento emocional e dar espaço para outros sentimentos, tudo bem, isso faz parte da nossa humanidade. Mas podemos diariamente sermos mais intencionais em relação ao que queremos sentir. Então, isso nos ajudará a tomarmos as melhores decisões quando o desconforto em algumas emoções mais desagradáveis surgirem. Porque nós sabemos que elas surgirão, só precisamos lidar de uma forma mais saudável com elas. A nossa saúde mental depende muito das escolhas que fazemos. Hoje, você pode decidir abrir espaço para bons sentimentos, para boas reflexões, para fazer de forma intencional alguma atividade que vai te proporcionar bem-estar. Já pensou nisso? Eu espero que você decida de forma consciente, diariamente, qual vestimento emocional usar e que isso faça diferença no seu dia. Não deixe de curtir e compartilhar esse conteúdo se você gostou. E se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e ative as notificações. Te vejo no próximo Chai Terapia. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho